Hoje eu vou trazer para vocês uma simulação de uma entrevista com um casal que tinha uma dívida de 6 milhões de ienes e agora eles vivem de renda em Okinawa. Eu digo que é uma simulação porque não fui eu que fiz a entrevista. Essa entrevista foi retirada de um artigo da corretora Aracuten. Inclusive eu vou deixar o artigo oficial aqui na descrição desse vídeo. Os créditos são todos deles. E para que essa entrevista seja uma simulação bem realista, eu vou trazer a voz dos entrevistados com inteligência artificial. E se você é novo por aqui, meu nome é Clarice Miyamoto. Nesse canal eu falo tudo sobre finanças do Japão para pessoas que moram no Japão. Mas claro que eu acredito que nessa entrevista você pode ter vários insights para adequar aí no país onde você vive, no estilo de investimento que você vive. Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e bora para a entrevista. Eu acredito que essa dívida de 6 milhões de ienes deve ter tido razões, fundamentos. Mas na casa dos 20 já ter uma dívida de 6 milhões, talvez você pensou, nossa a vida é dura, não é mesmo? Eu era vendedora de vestuário, mas mesmo trabalhando horas longas, o salário permanecia baixo. E honestamente foi difícil. Fisioterapeuta certamente não é uma profissão onde o salário aumenta rapidamente ao longo do tempo. Então, mesmo continuando assim, pode ter levado bastante tempo para pagar as dívidas. Como vocês dois pagaram suas dívidas? Decidimos priorizar o pagamento das dívidas com juros mais altos entre as que nós dois tínhamos. Minha bolsa de estudos do ensino médio não tinha juros, então não havia pressa. Mas o empréstimo para o mergulho tinha a maior taxa de juros. Então eu me concentrei em pagar isso primeiro. O que fizemos juntos para pagar as dívidas foi aumentar a renda. Primeiro, eu mudei para uma empresa que pagava salários mais altos para fisioterapeutas. E aumentei minha renda em 1 milhão de ienes por ano. Além disso, eu comecei a trabalhar nos feriados e nos dias de folga. Mudei para trabalhar seis dias por semana, aumentando minha renda em mais 1 milhão de ienes por ano, totalizando um aumento de cerca de 2 milhões de ienes por ano. E comecei a transmitir vídeos no YouTube como um segundo emprego. Primeiro, mudei minha forma de trabalho de funcionária fixa para temporária. Notei que, ao ser temporária, recebia pagamento adequado pelo tempo que trabalhava, enquanto como funcionária fixa, havia horas extras não remuneradas. Mudei várias vezes para empresas temporárias com salários mais altos, levando em consideração minhas experiências anteriores. No final, me juntei a uma empresa temporária especializada em vendas, que considerava minhas realizações passadas ao determinar meu salário por hora. No final, meu salário anual aumentou cerca de 1 milhão de ienes em comparação com quando era funcionária fixa. Aumentar uma renda anual em 3 milhões de ienes é incrível. Mas eu acredito que ambos tiveram um trabalho bem duro e que foi difícil, não foi? Como pagar as dívidas não era nosso verdadeiro objetivo? Trabalhar duro ou ter uma agenda pesada não nos incomodava tanto. Em 2017, eu e outra pessoa fomos pela primeira vez para Okinawa, onde nos emocionamos profundamente com a beleza do mar, a delícia da culinária de Okinawa, a abundância da natureza e a calorosidade das pessoas. Desde então, viajamos várias vezes para Okinawa. Com o tempo, comecei a pensar. Quero não apenas visitar, mas morar em Okinawa. Como decidimos nos mudar para Okinawa, acredito que conseguimos suportar um esforço concentrado de curto prazo. Além disso, nossa forma de gastar dinheiro mudou bastante. Até então, eu também gastava bastante dinheiro em roupas. Mas se morássemos em Okinawa, poderíamos passar seis meses com apenas camisetas, shorts e chinelos de praia. Se íamos nos mudar mesmo, decidimos não comprar coisas desnecessárias após a mudança, como roupas de inverno, e reduzimos ao máximo as saídas para beber. Se eu pudesse me mudar para Okinawa, pensei que não precisaria disso, daquilo. Então, reduzir gastos desnecessários também não seria um problema. Por exemplo, não precisaria mais ir ao salão de unhas todos os meses. Se eu deixasse meu cabelo natural sem pintar, o custo do cabeleireiro também não seria tão alto e cílios postiços também não seriam necessários. Como minha prioridade número um era mudar para Okinawa, minhas despesas com beleza, vestuário e entretenimento diminuíram bastante. Conseguimos economizar cerca de 80 mil ienes. É verdade. Se vocês têm sonhos e objetivos em comum, ser paciente não deve ser tão difícil. Também comecei a transmitir vídeos no YouTube com o título Plano de Mudança para Okinawa, compartilhando relatórios reais sobre o progresso em direção ao nosso objetivo. Ter muitas pessoas nos apoiando foi uma grande motivação. Quando vocês conseguiram pagar completamente a dívida? Não pagamos tudo de uma vez. Enquanto pagávamos as dívidas, também começamos a nos concentrar em aumentar nossos ativos. Então, percebemos que as dívidas foram pagas e que tínhamos mais dinheiro para nos mudar para Okinawa. Como vocês conseguiram aumentar a sua poupança, o seu dinheiro? No começo, eu estava aumentando minhas horas de trabalho principal para aumentar minha renda original e começando a transmitir no YouTube para aumentar minha renda extra. Embora estivesse economizando diligentemente ao lado do pagamento das dívidas, percebi que economizar apenas não aumentaria muito o dinheiro. Foi quando, por acaso, parei na sessão de revistas de uma loja de conveniência e vi o Nissa de Acumulação. Este tipo de sistema está começando? Se for assim, talvez eu também possa fazer isso com a sensação de economizar dinheiro, pensei. E abri uma conta Nissa, começando a contribuir com 5 mil ienes por mês, foi quando mudei de economizar para investir. Vocês dois começaram a investir no Nissa? Na verdade, comecei abrindo uma conta Nissa sozinho. No começo, simplesmente escolhi os fundos mais populares, às vezes cometendo erros ao escolher fundos ativos com taxas de administração altas. Mas, eventualmente, me concentrei em apenas dois fundos de índice de ações globais da Rakuten com taxas de administração baixas e comecei a investir neles. No entanto, não alcancei 10 milhões de ienes apenas com investimentos. Durante o mesmo período, a monetização de atividades paralelas como YouTube e redes sociais também começou a gerar receita, o que foi significativo. Acredito que a razão pela qual consegui atingir 10 milhões de ienes foi o aumento geral de renda e a capacidade de aumentar efetivamente a renda adicional. Quando vocês se semi-aposentaram e se mudaram para o Quinal em 2022, os seus ativos totais eram mais de 30 milhões de ienes. Sim. Casamos em 2020 e minha esposa abriu uma conta Nissa Padrão, o que acelerou significativamente o crescimento de nossos ativos. Na verdade, eu tinha uma imagem negativa de investimentos porque meu pai havia falhado no passado. No entanto, dado o baixo custo de vida em Okinawa, quando comecei a considerar minha vida depois da mudança, percebi que ter um pouco mais de ativos me permitiria viver mais confortavelmente. Foi difícil continuar trabalhando depois de se mudar para Okinawa, né? Pensei que seria ideal se pudéssemos viver com base em dividendos, usando nossos investimentos combinados. Por isso, comecei a enfrentar seriamente o investimento e a buscar ativamente o crescimento de nossos ativos. Em 2020, minha esposa abriu uma conta Nissa Comum e começamos a comprar ações japonesas de alto rendimento e ETFs dos Estados Unidos. Justo quando começamos a focar nossos fundos em investimentos, foi durante o período de queda dos preços das ações durante o choque da pandemia, permitindo-nos comprar ações que antes eram muito caras para adquirir. Investimos nossos fundos em ações japonesas de alto rendimento. Nossas participações atuais incluem, em ordem de posse, Tokyo Marine, Zenkoku Hoshou, Sumitomo Mitsui, Mitsubishi e KDDI. Além disso, começamos a estudar ETFs um pouco antes do choque da pandemia. Recentemente, cerca de 60% de nosso portfólio de dividendos é composto por ETFs de alto rendimento dos Estados Unidos. Para diversificar nossos investimentos em ações de alto rendimento, possuímos mais de 40 ações individuais japonesas, enquanto confiamos em ETFs para a diversificação, pois os profissionais financeiros cuidam da alocação de ativos. Possuímos principalmente ETFs como SPUID, HDV, VIM e VIG. Você comprou na baixa, foi isso? Talvez seja mais preciso dizer que compramos durante um período de queda do mercado em vez de no fundo exato. Como escrevi em um livro, tentar pegar o fundo, muitas vezes, resulta em perder a oportunidade e entrar na fase de aumento dos preços. Em vez de mirar o fundo como um ponto específico, vemos o período de queda como uma oportunidade e compramos mais ou fazemos novas compras. Não recuando diante do choque do coronavírus, as ações japonesas e ETFs dos Estados Unidos, que compramos ativamente durante a queda, se valorizaram significativamente com a recuperação do mercado. Então, no momento da realização da mudança para Okinawa, nosso capital saltou de 30 milhões de ienes para cerca de 40 milhões de ienes. Vendo o seu YouTube, redes sociais, parece que você está focado em comprar e não em vender. Você não está interessado no lucro com a venda? Você tem algum produto ou setor que está de olho agora? Como as taxas de negociação de ações japonesas em corretoras online, como Rakuten Securities, se tornaram gratuitas? Nesse sentido, penso que é uma oportunidade para aumentar a participação em ações japonesas. Além disso, ao coletar informações em redes sociais, tenho percebido um aumento no interesse por ações com dividendos crescentes. Fundos de investimento e ETFs de ações com dividendos crescentes estão disponíveis e alguns deles estão na lista de produtos que podem ser comprados no quadro de investimento em crescimento do novo sistema Nissa. Então, estou verificando-os, planejando comprar quando o novo sistema Nissa começar em 2024. Além disso, é um desejo meu, mas um índice chamado Índice Nikkei de Ações de Alto Dividendo Cumulativo começou a ser divulgado em junho de 2023. Se fundos de investimento de baixo custo e ETFs que seguem este índice estiverem disponíveis, gostaria muito de comprá-los também. Você está pensando em reestruturar seu portfólio quando o novo Nissa começar? Apesar de que o novo Nissa já começou, viu gente? Lembrando que essa entrevista, ela foi feita pela corretora Rakuten e foi nessa data aqui, e o novo Nissa começou em 2024. Sobre o Nissa, vocês têm mais em um outro vídeo, eu vou deixar ele aqui na descrição para vocês. Estou planejando vender as ações de alto rendimento e ETFs dos Estados Unidos que comprei na minha conta específica e recomprá-los dentro do novo quadro de investimento em crescimento do Nissa, entre outras coisas. Embora nunca tenhamos feito um relatório de vendas em nosso canal do YouTube, gostaríamos de transmitir estratégias de venda no próximo ano, visando o novo sistema Nissa. Ultimamente está muito popular esse movimento de sair da cidade grande e ir para uma cidade menor, ou para aqueles que foram uma vez morar em Tóquio, por exemplo, voltar para a cidade natal, e às vezes não sai como esperado. Como foi para vocês dois? Vocês sentiram desvantagem no custo de envio dos produtos, ou custo de vida mesmo, que é um pouco mais alto em ilhas afastadas como Okinawa? A impressão é de que os preços são invertidos entre Kansai e Okinawa, ou seja, o que é caro em Kansai é barato em Okinawa, e o que é barato em Kansai é caro em Okinawa. Por exemplo, condimentos como shoyu e molho são significativamente mais caros em Okinawa devido ao custo do frete, mas a carne bovina é mais barata em Okinawa. Se você for ao Farmer's Market, pode comprar vegetais frescos da estação, como um monte de quiabo por apenas 100 ienes. Portanto, se você comprar de forma equilibrada, as despesas com alimentos não diferem muito daquelas quando morava em Kansai. Estamos aumentando nossa autossuficiência, cultivando vegetais no campo, pescando peixes e comendo-os. Então acredito que podemos reduzir ainda mais o dinheiro gasto com alimentação, dependendo das nossas habilidades. Recentemente pesquei meu próprio peixe, Gurukum, e isso se tornou o acompanhamento do jantar. Minha esposa é habilidosa na cozinha e isso realmente me salva. Sou formada em culinária, tenho certificação de chefe e, acima de tudo, adoro comer. Também costumo assar pães, bolos, biscoitos, etc. E como recebo vegetais dos agricultores locais, costumo retribuir assando um bolo com esses vegetais e outros. Como faço tudo por mim mesma, consigo manter baixos os gastos com compras de alimentos para o dia a dia. Meu café da manhã hoje foi o pão que assei ontem no almoço, com geleia que recebi como acionista da Okinawa Cellar e coloquei presunto cru que recebi como retorno da minha contribuição para o imposto local. Além disso, é surpreendente como os ginásios em Okinawa são baratos em qualquer lugar, onde posso fazer exercícios por cerca de 100 ienes por hora. Agora, estou trabalhando para construir músculos e me tornar um homem que combina com o mar. Então, costumo ir à academia durante o dia. Além disso, churrascos são baratos. Sim, é isso mesmo. Em Okinawa, a cultura do churrasco é comum, é muito barato e há muitos lugares onde você pode desfrutar de um churrasco facilmente. Eu passo meio-dia tranquilo aproveitando um churrasco com os amigos que fiz em Okinawa, desde o meio-dia até a noite. O ritmo de vida é diferente de Tóquio e Osaka, não? No entanto, como a vida sem carro é impossível aqui e os custos de manutenção do carro, seguro e gasolina são adicionais em comparação com o período em Kansai. Como não sei dirigir, tenho que fazer todas as compras a pé, o que significa que às vezes preciso caminhar cerca de três horas, ida e volta para fazer compras. Eu gosto de caminhar, então não me importo, mas às vezes fica um pouco difícil sob o sol escaldante. Deve ter sido difícil durante o tufão de setembro. Certamente, antes e depois de um tufão, os produtos podem desaparecer das lojas completamente ou os preços podem aumentar. No entanto, no geral, sinto que adquiri uma força de vida desde que me mudei. Também me sinto mais relaxada mentalmente e mais forte emocionalmente. É verdade. Durante meus dias em Kansai, especialmente antes de ter o sonho de me mudar para Okinawa, havia momentos em que mesmo que não estivesse me sentindo bem, tinha que ir trabalhar. E isso me fazia sentir que minha vida não era minha. Eu também, como vendedora de roupas, raramente conseguia folgas. Então, nos dias de descanso, eu me esforçava para descansar e recuperar minhas energias ao máximo. No entanto, desde que estabelecemos o objetivo comum de nos mudarmos para Okinawa como um casal, cada dia foi emocionante. Talvez como vocês estavam na casa dos 20 anos, foi mais fácil. Mas isso traz um pouco mais de força também para quem já não está na casa dos 20 e pensar que ainda não é tarde. Sim, sim. Quero continuar levando a sério investimentos e acumulação de patrimônio. E também quero aprimorar minha capacidade de sobrevivência para lidar com qualquer situação. No futuro, podem ocorrer mudanças nos planos, como aumento da família. Mas se, por exemplo, os custos com educação dos filhos forem mais altos do que o esperado e não puderem ser cobertos pelo acúmulo de patrimônio, acredito que trabalhar novamente será uma opção. Por exemplo, mesmo se uma recessão ocorrer e meus ativos financeiros forem reduzidos pela metade, acredito que, com minhas habilidades atuais e se cooperarmos juntos, podemos sobreviver de alguma forma. Acho que viver com medo do que ainda não aconteceu não é o ideal. Vocês não estão pensando na meta de 100 milhões de ienes em ativos? Se eu continuar revisando e me esforçando na acumulação de patrimônio, talvez eu possa alcançar esse objetivo se as condições de mercado também colaborarem. Talvez o critério para a nossa felicidade não esteja lá. Com certeza. Se aumentar os meus ativos dobrar minha felicidade, acho que há um significado em mirar 100 milhões de ienes em ativos. Mas não é bem assim. Já obtive um estilo de vida onde posso fazer o que quiser e já tracei planos para obter fundos para viver continuamente no futuro. Então, a partir de agora, seguirei a mentalidade de o que vier, vem. Por último, dê uma dica para as pessoas que querem viver uma vida diferente ou viver uma vida mais tranquila ou mais ativa, assim como vocês. Acho que é melhor não se conter e agir rapidamente em direção à realização do que se deseja fazer. No entanto, acho que é imprudente apenas pensar o que vier, vem, sem fazer nada. Apesar de ter dito anteriormente sobre ter uma mentalidade de o que vier, vem. Todo ano, reviso meticulosamente meus ativos e replanejo meu futuro. Então, depois de fazer tudo o que posso, tenho a mentalidade de o que vier, vem. Acho que é melhor começar calculando cuidadosamente quanto custará o que quero fazer e como isso pode ser realizado. Foi muito difícil e estressante trabalhar em um ambiente onde as relações humanas não eram boas ou durante períodos em que era difícil pagar empréstimos. Acredito que viver apenas para sobreviver sem ter metas fará com que a vida passe muito rapidamente. Mas quando você estabelece um sonho como mudar para Okinawa, sua motivação para o trabalho muda. Acho que para aqueles que estão sofrendo agora, se eles tiverem metas ou sonhos que desejam alcançar, o significado de como passam seus dias e o esforço que colocam no trabalho mudará. Além disso, sempre me perguntei repetidamente sobre como gostaria de viver mesmo antes de estabelecer a mudança para Okinawa e mesmo durante o período de correr em direção aos meus sonhos. E acho que continuarei a fazer isso depois de ter realizado isso. Acho que as respostas mudam dependendo do momento. Se você continuar se perguntando ao longo da vida, acho que pode continuar vivendo uma vida satisfatória sem perder de vista a direção em que deseja seguir. Muito obrigada por hoje. E essa foi a nossa entrevista com o casal de Okinawa. Lembrando que essa entrevista é uma entrevista simulada. Os créditos são todos da corretora Aracuten. E você pode ver a entrevista oficial na descrição que eu vou deixar nesse vídeo. Mas acredito que você teve várias ideias ou estímulos também para começar a investir caso você ainda não invista. E se você é do Japão, vou deixar na descrição desse vídeo também alguns outros vídeos que podem te ajudar a começar a investir aqui e também entender mais sobre finanças do Japão. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e te aguardo nos próximos vídeos. E se inscrever no canal e se inscrever no canal.